Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? Ah, não, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu caí quando eu voltei. Eu caí quando eu voltei. Eu não botei squad, cara. 207, 207. Caralho, eu tinha caído e esqueci de estar no squad, tua. Você acha bonito, Tonhão? Que merda, velho. Vagabundo, é o Tonhão, rapaziada. De novo? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Aí não, meu nome. Entra no squad. Calma, eu te salvai de novo aqui, velho. Caralho, eu tinha caído e servidor. Por isso que eu estava no squad. Pô, dá caralho ainda, eu estou de baixo. Entra no carro lá, ó. Entra no carro, só que moleque. Vagada, vagada. Eu estou nem o Tonhão, velho. Eu estou nem o Tonhão na bala. Caralho, velho. Eu estou nem o tempo de avisar, velho. Pô, na hora que eu cheguei aqui, eu vi vocês. Não vi a parada em cima da minha cabeça. Já era. Eu estou nem o tempo de avisar. Nossa, você tem medicamento aí, velho? Ô, alguém deu tiro em nós. Quem deu tiro em nós? Também tiro, também tiro. É, do avião, do avião lá atrás. Não, chama ali, não, chama ali. Aqui no The King. Do avião, dá no avião, tá no avião. Matei, matei, matei. Boa. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem medicamento aí, não? Acho que eu capotei. Tem o quê? Tem medicamento aí ou não? Tem, tem. Tem coisa aí? Tem coisa aí? Ai! Deixa eu esconder, velho. Tonhão, Tonhão quase foi desce de novo, tropa. Vai, 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 cara. Aí não, Tonhão. Tonhão está quase a hoje, tropa. Aí, por onde é, velho? Nem se apixa. Boa. Tem cara aqui, tem cara aqui na água aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. F1, F1. Chegando, chegando. Parou, velho. Vou escutar, vou escutar. Vou escutar aqui. Tá indo no sentido zancudos, na entrada da ponte, no sentido ponte. Tá do meio das moitinhas ali na frente, cuidado. Pagou. Dropado, dropado. Vai por trás, Manobel. Dropar onde? Embaixo da ponte. Acho que eles eram alados, na real. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, embaixo da ponte. Batei um. Ai, meu Deus. Tem um aqui. A pressão virou camiseta. Batei um aqui, Anik, eu dei F1. Cuidado, tem mais um. Já acharam outro? Não. Nossa, tá por aí, ele vai matar alguém. Batei, batei, batei. Boa, 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 parou, parou. Matou já, matou já, calma. Tava no meio da moita aqui, velho. Deixa eu levantar os amigos aqui, velho. Ai, como é que eu carrei tanto tiro, velho? Ó, ó. Olha lá, nossa reta, nossa reta, nossa reta. Olha lá, os caras tudo lá em cima, viu? Parei, parei, parei. Vamos parar aqui na árvore. Oh, vocês pegaram a arma do cara que era do Jaiminho, ó. Eu entreguei para o... E os remédios também. Tava de 3, Jaiminho. Matei um em cima, matei um em cima. Matei mais, hein. Cima de onde? É a 3, no mínimo. No mínimo 3. Me dá remédio aí, professor. Eu não sei, é. Tomar um tiro. E quem diz que eu tenho? Você tem o quê? Em cima de prédio? Eu tenho também. Acho que é em cima aqui do coisa que eu... Matei. Uau, 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 uau. Eu vou ficar atrás, cara, sem piso. Sim, já vi que o exército tá recrutando aí. Eu passei, tomei bala pra caralho. É só uns arrombadinhos? Eu estava de que, ó. Recruta eles aí, levanta todo mundo e recruta. Ah, tem mais um aqui, ó. Vai levantando. Rajaram até a morte. Você vai ficar aí, meu palho. Já, já retorna aí. Mano, aqui tem umas coisas interessantes desse cara aí. Ah, já rajaram, já. Quer matar? Já. Já. Você vai ficar aí sem roupa, um garai. Poderes estátiles. Bora. Chegamos, chegamos, hein. Chegamos na Life Invader. Vamos lá, por isso que essa moto não tira aí. É a nossa, essa aí que vem nascendo? É, a nossa, a nossa. É, a nossa, a nossa. Aí, caralho, agora sim. A bala vai comer. Opa. Derrubou a gente. Tá, morreu. Os caras não vão deixar nós sair daqui de dentro, meu. Agora, quando temos essa ação, uns 20, 25 minutos. Uns 25 minutos, uns 30, cara. Já vi uns 7 caras correndo aqui. Eles estão rodeando, subindo uns prédios. Eles estão esperando nós sair, entendeu? É, os caras estão no Discord. Esse horário pode. É só de noite que eles têm que ficar no rádio. Cara, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é a sobrevivência, tá ligado? É um mundo apocalíptico aqui, ó. Durante o dia. Tipo assim, você pode jogar sem ser clan, tá ligado? Sai daí, eu tô aí, eu tô aí, não pode. Ah, que negócio. Sai daí, eu tô aí. Aí. Acho que não pode ficar limpo. Fica visível aí. Ah, fica visível aí? Aham. Não, não é defeito de território não, pô. É sobrevivência. Você pode sobreviver aqui, ó. Você tem que fazer algumas coisas aí pra sobreviver, tá ligado? Você pode fazer um monte de coisa. Vai pegar minério, vai pegar madeira que tem em todos os lugares. Peixe, plantar. Você pode trocar tiro nessas áreas vermelhas. Aqui você consegue vender por um valor melhor nessa região, ó. As coisas. Só que aqui você pode morrer. Aqui é a safe zone. Onde você pode ter as coisas. Tem um lugar que você consegue vender também. O black market. Você registra lá e vende as coisas pros outros. Aqui também é uma outra ilha que você pode também lutear, plantar. Tem muita coisa aqui no mapa, mano. Tem muita coisa, ó. Os caras já estão saindo já, hein. Ametei o pé? Ametei o pé? Saindo também eu vou sair. O pão é novo eu também gostaria, tio. Tem muita ilha ali. Tem muita ilha ali. Onde está tudo aqui? Os belos vieram, volta Que quente que tem Foi de boa, conseguimos Acabou, gol Não vi ninguém Salve irmão, tranquilidade Salve, salve meu parceiro Ah, essa perguntação dá aquela cara pra nós? Lógico parceiro, estou indo pra lá, você vai lá pro azul? É Boa aí sim Vendemos meus bagulho... mano, eu estou sem o mapa completo aqui que eu dei para um mano ali, que estava por dentro, que foi reto aqui né, o mapa cuzão, o mapa, tá carai, eu vou chegar lá na parada, ver se eu tenho lá, já tem facão, tem facão? Tenho, tenho mano, um facãozinho, um taserzinho, aquele kit de sobrevivência, tá ligado né, pode crer carai, é nóis, meu irmão, tamo junto cachorrinho, valeu irmão, valeu, valeu mano, tá na minha casita, o que tá acontecendo aqui cara, é um cara dentro da madeira, é outro dançando em cima de um pau, vai ralando na boquinha da garrafa, na boca da garrafa, desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho, vai, desce mais, desce mais um pouquinho, ai, tchacarai, ai deus pônica, ai deus pônica um cara é professional hein, não é aqui, aqui você não consabe dançar, me aqui ó, ai não, ai não, Greddo, eita porra, é aquele cara? ai, ai, ei, ai, você do Bolsonaro, aiCalê, aquele carinha lá da dança, E aí Tonhão da Silva, me manda um salve Tonhão. E aí que parada é essa aí Dodão? Aí sim, aí sim. Já. Aí. Toma. Olha que parada é essa aí Dodão, na minha frente. Ixi. Só botadinha nele. Só botadinha de leite, só botadinha de leite. Toma.